A nostalgia já nem existe na lendária do Mouraquia O fundo depois fui à velha série comparada A fadista, a gente de garaio Dos fadistas, ninguém soube dizer nada Há gente a quem contrai Depois da velha moeira, mundo fado ganhou fama Teve raiz e virtude, para manter a tradição Lá existe a projeição da senhora dação O favo antigo, canto de fogo Foi poucas de trânsito, formado em favo No vento, a alta nostalgia Já nem existe na lendária do Mouraquia O favo antigo, canto de fogo Foi poucas de trânsito, formado em favo No vento, o vento, o vento O favo antigo, canto de fogo O vento, o vento, o vento, o vento